Fala, fala meus irmãos! Tudo na Santa Paz! Eu sou o Murilo Nunes, satisfação em falar com você. Hoje nós estamos nesse campo aberto, aqui é uma praça, muito próximo de casa. Para quem já me acompanha no nosso Instagram, Portaria Brasil, praticamente toda semana eu posto os stories, aqui eu faço as minhas caminhadas, na viração do dia, é um lugar muito bonito. E hoje é domingo, sempre domingo eu gosto de trazer uma reflexão, e hoje, um pouco diferente, eu quero falar da minha história. Muitas pessoas conhecem o Professor Murilo, aqui no nosso canal, com milhares e milhares de pessoas, e eu tenho o privilégio de relacionar com você, a gente interagir. Hoje a tecnologia nos permite isso. Muitas pessoas me mandam dúvidas, me dão feedbacks, me falam a respeito das suas dificuldades profissionais, às vezes dificuldades com a família, com a vida, faz parte, isso é gostoso. E eu, particularmente, amo relacionar com pessoas. Eu quero falar um pouco da minha história, para que possa também trazer inspiração na sua vida. Às vezes você me conhece através de cursos, treinamentos, mas eu quero falar um pouco de mim, para que a gente possa nos conhecer melhor, e você conhecer eu melhor. Eu vou correr os riscos aqui nessa praça, que tem um movimento de crianças, famílias, porque aqui é esse ambiente, de alguém passar aqui, conversar, ou até mesmo o microfone que eu estou usando aqui, captar algum outro barulho, e eu quero fazer de tudo para não precisar editar esse vídeo, deixar ele cru, desse jeito aqui, para que você possa ouvir a natureza, ouvir o som ambiente, e que não tenha nenhum corte. E aqui eu estou correndo vários riscos mesmo, de alguém atravessar, atravessar porque tem um fio aqui grande, toda um arapuca formado aqui na minha frente, mas eu quero correr esse risco, mesmo as pessoas às vezes, pode passar alguém aqui, me chamar, gritar, porque só nesse bairro, eu estou há mais de, bem mais de 30 anos. Aqui é minha casa, aqui é minhas raízes, para quem não conhece da minha história, então eu sou professor Murilo Nunes, conhecido como professor Murilo Nunes, fui me apelidado dessa forma, tantas vezes eu dentro de sala de aula, professor, professor, mas eu quero contar um pouco da história, de como tudo aconteceu, onde que você chegou até aqui, no nosso canal, nesse meio de comunicação, e às vezes fica assim muito, às vezes frio, mas apesar de que eu sou, aquilo que eu sou, de frente às câmeras, de frente aos meus alunos na sala de aula, em frente aos meus amigos, familiares, é difícil você tentar ser uma pessoa aqui, outra pessoa ali, tem gente que consegue, e eu não tenho essas habilidades, tanto é a forma de eu expressar, a forma de eu falar, às vezes muitos já identificam as minhas raízes, pois as minhas raízes, todas elas foram firmadas em Cristo Jesus, sou um cristão, hoje sou um pastor, tenho uma congregação, várias famílias na nossa responsabilidade, gosto da fé reformada, a multi-forma de expressão do Cristo vivo, mas eu quero começar lá atrás, eu nasci em Goiânia, e aqui resido, no estado de Goiás, em Goiânia, essa cidade que eu amo de coração, tanto é que muitas pessoas que me acompanham no nosso Instagram, faço questão da sua presença lá com a gente, que é Instagram Portaria Brasil, que é o maior portal relacionado à área de portaria, que é uma classe pouco assistida, e de profissionais assim, tão bacanas, pessoas tão humildes, então, por tratar da área da segurança privada, muitos falam do vigilante, fala lá do transporte de valor, da escolta armada, e às vezes pouco dá visibilidade para esse profissional, que é o porteiro, que é o vigia, que é o controlador de acesso, que nós conhecemos muito bem, vem assim, do subúrbio, vem das periferias, pessoas que não tiveram tanto, tantas oportunidades na sua vida estudantil, nas suas bases, às vezes das famílias, e às vezes não teve muitas oportunidades profissionais, e a área de portaria, ela, sempre eu aponto, que é uma possibilidade de você ingressar e começar uma vida profissional digna, de uma profissão tão linda, que são os porteiros, então, criei a portaria Brasil, e nós, modéstia à parte, a Vestical Treinamentos, é a maior escola de formação do Brasil, então, eu nasci em Goiânia, e às vezes a história, ela vai caminhando para uma direção, e a gente vai trazendo para outras, porque aqui é um bate-papo, aqui é uma troca de ideias, e estou abrindo aqui o meu coração, então, quando nasci, logo nos primeiros dias de vida, eu sou o primogênito da minha família, quando eu nasci, eu fui assim, muito amado, muito querido, eu lembro assim, muito pouco, eu sou muito ruim de memória, vocês já perceberam, em relação a datas, essas coisas, às vezes eu falo uma coisa, e minha esposa fica me corrigindo, às vezes, as pessoas que estão próximas, me corrigindo, não foi aquele dia, foi aquela data, foi isso, foi aquilo, enfim, às vezes eu estou aqui também, e eu transpiro muito, às vezes eu vou estar passando a mão aqui, para sair um pouco desse suorzão, e eu sou muito calorento, meu Deus, para quem já viu lá no nosso estúdio, no meu escritório, tem um ar-condicionado aqui na minha nuca, aqui, aí eu vou para dentro de casa, tem um ar-condicionado de 18 BTUs, bem de frente da minha cama, durmo com ele ligado, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, porque ele continua ligado, se você for lá em casa nesse exato momento, ele está ligado, se você for nas salas, está ligado, faz parte, então quando eu nasci, eu sou o primogênito de duas famílias, meu pai e minha mãe, foi uma junção muito bacana, isso nós estamos falando, na década de 70, porque minha mãe, é uma mulher branca, do olho verde, meu pai, é um negão, com cabelo crespo, são duas personalidades, que hoje, já, as pessoas já tem, um olhar um pouco preconceituoso, imagina isso na década de 70, então os dois, namoraram, aqui no bairro próximo, chamado Campinas, tem um bairro aqui em Goiânia, chamado Fama, então é um bairro que, faz divisa, e os dois se conheceram, nessa década de 70, onde eles, casaram, depois de alguns anos, acho que dois anos, não sei, me tiveram, nasci, em 1909, eu nasci em 1978, e ali, morando, no fundo da casa, lembro, algumas coisas, algumas coisas, eu vou falar das minhas lembranças, eu lembro, eu morando no fundo da casa da minha avó, minha avó morava em Campinas, e em Campinas, para quem conhece Goiânia, bem próximo ali da igreja matriz, meus avós pioneiros, tanto é que, quando meus avós vieram do interior de Goiânia, para Goiânia, não existia Goiânia, existia uma cidade, ou um bairro, chamado Campinas, e essa Campinas, quando chegou a, a vir agora, a capital, para Goiânia, e criaram Goiânia, Pedro Ludovico, então, são histórias, né, da nossa, da nossa cidade, porque, quem já ouviu falar no estado de Goiás, sabe que tem, uma cidade chamada Goiás, e as pessoas não gostam, que chamam assim, mas chamam Goiás Velho, porque lá passou a ser velho, porque o Goiás se tornou um estado, e não mais uma cidade, e porque a cidade, ela se tornou, aqui em Campinas, Goiânia, então, ficou aqui próximo de Goiânia, uma cidade, chamada Goiás, nós apelidamos carinhosamente, Goiás Velho, que tem uma grande escritora, né, que é Cora, Coralina, enfim, então, quando, assim que eu nasci, quando eu estava com os meus três, ah, e eu fui muito amado, pelas duas famílias, porque nenhuma das duas, são famílias, aquelas famílias que tem, 10, 12, 13 filhos, né, de cada lado, as famílias eram muito grandes, e estava eu aqui, o único, neto, de pai, e na parte de mãe, o único sobrinho, parte de pai e mãe, o último, o único, queridinho, né, então, eu fui muito paparicado, muito amado, e senti, esse aconchego, assim, na minha vida, e logo depois, quando eu estava com três anos, eu tive, um problema seríssimo, de pulmão, onde que eu tive que passar, por uma cirurgia, imagina, uma criança, uma criança de três anos, hoje, passando por uma cirurgia, a comoção que é com a família, gigante, então, eu poderia ali, é, partir, né, a alegria daquela, aquela familiada toda lá, ser desfeita ali, com o falecimento, né, porque é um risco muito grande, mas, graças a Deus, Deus tinha um propósito, então, eu, uns três anos, fiz essa cirurgia, foi muito bem sucedida, e quando, então, foi em 81, né, 80, 81, fiz essa cirurgia, e foi muito bem sucedida, teve que me abrir, mexer, enfim, e eu não tive sequelas nenhuma, zero, 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 graças a Deus, e logo em seguida, vivendo, veio o meu irmão, logo após de mim, um ano depois, teve meu irmão, o nome dele é Rodrigo, o meu primeiro nome, quando chega o certificado aí na sua mão, quando você faz o curso comigo, vai ver lá, Gleyfer Murilo, né, meu primeiro nome é ímpar, Gleyfer, escrito com G, L, E, Y, dois F's de faca, E, R, Gleyfer, Murilo Nunes, de Abreu, então, eu resumi, ficou Murilo Nunes, meu irmão, mais novo que eu, o primeiro nome dele também, é diferente, não poderia ser, Cleuber, mas ele é mais comum, tem muitos Cleubers por aí, mas Gleyfer, é raro, né, às vezes copiaram de mim, então, Cleuber, também escrito com dois B's, de bola, Cleuber Rodrigo Nunes de Abreu, que é meu irmão queridão, e a minha mãe, feliz da vida, aquela coisa toda, e eu vou pular um pouco a história, sempre morando de aluguel, e de repente, meu pai, funcionário público federal, que ele trabalhava nos Correios, era ali carteiro, depois foi sendo promovido, aquela coisa toda, até trabalhar internamente, minha mãe, dona de casa, e que dona de casa, meu irmão, nunca vi tamanha responsabilidade, com os compromissos de casa, casa sempre impecável, sempre limpinha, mas com muita humildade, a nossa casa, nunca tivemos posse, mas também nunca nos faltou nada, meu pai muito responsável, e minha mãe, com a responsabilidade de casa, assim, café da manhã, era aquele horário, almoço, nunca vi atrasar um almoço, jantar, lanche da tarde, estudo, pegava na minha mão, levava a gente para a escola, trazia da escola, ia para a escola, voltava da escola, aquele compromisso, assim, com os filhos, assim, coisa mais linda do mundo, muito próxima da gente, nos educando, e logo em seguida, morando em aluguel, morava aqui, nós moramos na casa de uma tia nossa, muito querida também, minha tia Eunice, nós tínhamos, ela como vulgo, eu, né, It, bom demais esses tempos, relembrando aqui, então nós moramos em várias casas, por não ter recurso, alguns de favor, não sei, não lembro dos detalhes, né, mas logo em seguida, meu pai, ele, juntamente com a minha mãe, ficou sabendo que tinha um bairro, nascendo, que é esse bairro aqui, chamado Parque Ateneu, e vieram para cá, conquistaram então, o tão sonhado, casa própria, dividido aí, em 30 anos, né, pela Caixego, lembra Caixego, talvez você não for do estado de Goiás, não vai lembrar, um banco, que hoje foi extinto, enfim, fez esse financiamento, deu tudo certo, nós viemos morar aqui, e eu, com uma ligação muito grande, eu sempre tive uma ligação muito grande, com os meus familiares, com os meus tios, e eu, diferente de muitas crianças, eu sempre fui muito tímido, quando eu falo muito, é muito mesmo, muito tímido, mas ao mesmo tempo, muito social, dá para entender, ou não, é diferentão mesmo, então eu era muito tímido, não abria a boca para muito, eu tinha muitas vergonhas, assim, estou falando na minha adolescência, na minha juventude, mas mesmo assim, eu não sei te explicar hoje, porquê, eu relacionava com toda a minha família, eu ia para a casa de um tio, e ficava lá semanas e semanas, eu ia para a casa de outro tio, e ficava lá semanas e semanas, minha tia que morava no interior, eu ia para lá, todas as férias, e ficava lá semanas e semanas, eu não entendo isso muito bem, até a minha mãe falava, interessante, você ia para lá, ficava quietinho, falava, mas você gostava de estar, e eu posando na casa dos meus tios, das minhas tias, não sabia, eu não lembro o que eu comia, como que eu usava, quais as roupas que eu usava, como que eu lavar a minha roupa, quem lavava a minha cueca, eu não lembro dessas coisas engraçadas, sabe, cara, como que eu fazia isso, muito engraçado, eu era muito querido por todos, e muito obediente, sempre fui muito pacato, muito na minha, uma tia, teve duas situações, assim, que eu completei meus 12 anos, 11 a 12 anos, tanto da parte da minha tia, da minha tia, Elaine, mas meu tia André, enfim, do meu tia Vicente, quanto, aqui da parte do meu pai, nós tínhamos vizinhos, e tinha um vizinho, que ele, ia lá para casa, um senhorzinho, chamado, seu Joaquim, que ele tem uma história muito bonita, na minha vida, e na minha casa, na minha família, ele ia para lá, pregar o evangelho, é, e eu ficava ouvindo aquele senhorzinho, cansativo, porque falava baixinho, eu não sei nem o que estava acontecendo, e minha tia, também, estava, ali envolvida no evangelho, na igreja, e tudo mais, e eu achei bacana, aquilo ali, e achei, assim, uma motivação no meu coração, de conhecer o evangelho, então, eu comecei a frequentar, aquelas reuniões, os cultos, e assim, com 11 anos, quando chegou 12, eu já estava muito ciente, daquilo que eu queria, congregando em uma igreja, que ficava, que fica aproximadamente, 20 quilômetros daqui de casa, 20 km, imagina, na minha juventude, não é nos dias de hoje, não existia Uber, não existia, né, não existia, era tudo muito mais difícil, você sabe, não existia celular, não existia nada, então, aos 12 anos, eu fiquei muito convicto, Deus assim, ministrando muito no meu coração, aos 13 anos, eu decidi, a maior decisão da minha vida, de batizar, nas águas, confessar publicamente, a minha fé, em Cristo Jesus, Jesus, e ali eu fui batizado, juntamente com a minha avó, minha avó Maria, que eu vivia na casa dela, 24 horas, também, não entendo muito bem isso, na minha, moleca, na minha molecagem, mas todos gostavam muito de mim, batizei, 2013, ou 2013, com 13 anos, então, eu já estava assim, muito, sempre eu fui grande, né, mas muito maduro, no sentido, assim, das minhas responsabilidades, cheguei para minha mãe, um dia, eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar, eu não precisaria trabalhar, de forma alguma, eu era um molecão, não faltava nada dentro de casa, as crianças, os molecados, os meus amigos, tudo na rua, brincando de bicicleta, pique e pega, soltando raia, soltando pipa, e eu também, só que eu cheguei para minha mãe, e falei que gostaria de trabalhar, a minha mãe, não lembro dessa história, eu sei que a minha irmã, que é outra história, que eu quero contar logo em, ela, não sei que jeito, mas me levou a um lugar, que lá, tem aula de tênis, olha os cursos aí, aula de tênis, e eu consegui um trabalho, lá de meio período, fui trabalhar, lá, eu entrava seis horas da manhã, e era uma distância, de aproximadamente, uns 15 quilômetros, tinha que pegar dois ônibus, e se não pegasse o primeiro ônibus, cinco horas da manhã, eu não conseguiria chegar lá, seis horas, de jeito nenhum, então, eu consegui esse trabalho, lá de meio período, que era na parte da manhã, e saia meio dia, ganhando meio salário mínimo, cara, isso aí para mim foi o máximo, e lá nesse trabalho, engraçado, eu lembro de muitos momentos bons, mas a maioria desses momentos, foi de humilhação, porque eu era gandula, moleque, magrelo, correndo atrás de bolinha, e lá, e quem faz tênis, até hoje, é um pessoal um pouco diferencial, diferenciado a classe econômica, tem uma grana, então, muitos, colocavam apelido, se eu fosse preocupar com bulha, esses trem, graças a Deus, que não feriu, ficava no meu ouvido, mas não descia para o meu coração, então, mas assim, eu feliz da vida, estava nem para paçoca, estava nem para nada, feliz, queria meu, quando eu peguei meu primeiro salário, fui comprar bola, comprar camiseta de time, fui fazer um lanche bacana, convidar os amigos, cara, coisa linda e maravilhosa, então, com os 13 anos, eu comecei a trabalhar, só que, quem deixava eu lá no trabalho, lá na porta, era meu pai, e meu pai também, toda a vida pegou o primeiro ônibus, então, eu comecei a andar com meu pai, conhecer ele mais de perto, bater papo, conversar, eu com 13 anos, e meu pai, sempre muito fechado, ele era mais ou menos, uma personalidade que eu tenho, assim, mais centrado, mais quietão, então, meu pai, aprendi muito com ele, e uma coisa que, toda a vida eu vi, meu pai, ele, a história, ele faleceu, quando eu tinha, estava no auge da minha vida, assim, 16 para 17 anos, meu pai faleceu, como que ele faleceu, como eu falei para vocês, ele começou no correio, como carteiro, foi promovido, e abriu, um, um, uma nova unidade, dos correios, e ele foi lá, sendo convidado, para ser gerente, de uma sessão, e lá eu lembro, da minha mãe, das conversas, que eles tinham, na hora da janta, estava tendo, muita perseguição, muito ciúmes, muita, muita pressão, como qualquer outra empresa, né, mas, enfim, por ele estar, alcançado, um cargo, assim, melhor, eu sei que, ele tinha um problema, de coração, o médico, sempre, medicou, e, tanto é, que ele ia no médico, o médico, sempre aconselhava ele, minha mãe, falava assim, ó, vamos dar entrada na aposentadoria, meu pai, não, mas se eu tenho, sei lá, 25 anos só de profissão, ele nunca fez outra coisa na vida, desde a sua adolescência, da sua juventude, entrou nos correios, e nunca saiu, foi para o meu primeiro trabalho, e lá foi sendo promovido, e meu pai, quando chegou a essa promoção, no auge da vida dele, ele passou, até hoje, ninguém sabe, passou por uma situação lá, talvez, muito estressante, e ele apagou, desligou, né, o infarto, né, enfim, derrame, tantas informações, rebentou uma veia da cabeça, e o coração não suportou, então é muita coisa envolvida, que depois, irmão, para que ficar sabendo de todos esses detalhes, né, mas sei que ele ficou internado alguns dias, eu lembro de uma cena, eu indo lá visitar ele, todo enfaixado, assim, a boca, assim, aqueles tubos de oxigênio, ele é um negão, que tinha até o apelido de Maguila, magro, e o rosto inchado, coisa mais estranha, lembro dessa cena, e uns cordão passando aqui, é, aquele ambiente frio, alguns dias, veio a falecer, e minha mãe ficou, quase entrou em uma depressão, assim, e eu não tinha muita noção, do que estava acontecendo, sinceramente, eu não tinha, não sei porquê, e eu e meu irmão, e minha mãe agora, viúva, com dois filhos para criar, mas graças a Deus, nós muito bem criados, e, e em seguida, né, minha mãe, com essas dificuldades, e também, antes disso, minha, minha tia, essa que eu ia para, para a cidade aqui vizinha, ela também faleceu, e deixou três filhas, mais ou menos, na nossa idade, minha mãe, muito próxima da minha tia, praticamente, adotou, essas, três, filhas, né, então, hoje, a nossa relação, é de irmãos, então, eu não digo, que eu tenho três primas, eu tenho três irmãs, essa é a grande verdade, todo mundo sabe disso, enfim, então, na minha casa, nós ganhamos três presentes, maravilhosos, graças a Deus, lindonas do meu coração, e com isso, é, ficamos cinco, né, assim, uma relação, era só homens, agora três mulheres, engraçado, mas foi muito bom, tem alguns quebra-molas no meio do caminho, faz parte do processo, né, como tudo na vida, então, eu com os 13 anos, comecei a trabalhar, e uma coisa que eu ouvia, sempre, as pessoas comentando, olha, seu pai, nunca faltou um dia de serviço, ele nunca chegou um dia atrasado, e eu ficava vendo, as pessoas, em minha volta, meus primos, meus tios, minha tia, muito trabalhador, mas, desde quando faltava serviço, chegava atrasado, eu via esses negócios, né, faz parte do processo, mas meu pai não, nunca, morreu, trabalhando dentro da agência, e nunca faltou o serviço, e assim, ele me deixou esse legado, desde os meus 13 anos, eu trabalho, já passei por tantas empresas, e eu nunca, essa é a palavra, eu nunca faltei um dia de trabalho, e já precisei, um milhão de vezes, desde, de uma dor de cabeça, a uma diarreia, daquela que você não para em pé, a uma febre, a problemas familiares, diversos, já precisei mil vezes, mas, honrar o nome do meu pai, eu nunca faltei o trabalho, nunca dei um atestado médico, nunca cheguei atrasado, sempre tive esse referencial do meu pai, e meu pai falava, honre aquilo que te contrata, honre a sua empresa, honre as pessoas, seja verdadeiro, seja humilde, saiba ouvir, essas coisas eu lembro dele, falando, dentro do ônibus, trocando ideia, batendo um papo, e assim, é verdade o que ele me falou, então, dos 13 anos, também, eu fiz dois compromissos, na verdade, foram três compromissos, assim, que me trouxe até aqui, compromisso com a família, compromisso com a igreja, compromisso com o trabalho, e assim, eu tenho vivido, nunca, não lembro, faltar, uma celebração, no domingo, no culto de domingo, não lembro, desde os meus 13 anos, já tive muitos, milhares de vezes, de arrancar o dente, e assim, vou cultuar a Deus, eu não estou indo para a igreja, essa local, esse negócio religioso, não, eu estou servindo, aquele que me deu a vida, o autor, o consumador, de toda a minha fé, eu estou ali, não é para receber, eu estou ali, indo ali, para repartir, o meu coração, repartir, a minha vida, eu estou ali, para doar, porque para receber, lá no ventre da minha mãe, eu já recebi, esse é o entendimento, a mesma coisa, eu não falto ao trabalho, não faltava, não é por causa do salário, não é por causa, que ia faltar para mim, não, é porque se eu não fosse, ia faltar, a minha pessoa, a minha referência, a minha contribuição, a minha vida compartilhada, naquele ambiente, no qual eu fui contratado, e ali, independente dos colegas, independente do patrão, independente de onde que eu estava, eu dava, e sempre dei o melhor, tanto é, que em todas as empresas, você que já me conhece, eu já falei que em inúmeras, quem vê o meu currículo, fica invejado, por quê? Porque eu trilhei o caminho, daquilo que Deus me proporcionou, através de oração, de busca, de entendimento, de discernimento, Deus me levou, assim, nessas empresas mais lindas, e todas elas, voltadas para a área do qual eu, tive a oportunidade, que é na área da segurança privada, e teve, assim, momentos, assim, tão bacana, tão bons, que eu lembro perfeitamente, quando eu trabalhava, eu comecei a trabalhar, como falei, na área de gandula, né, eu tinha 13 anos, fiquei ali um bom tempo, e eu estudava no período da tarde, e à noite eu ia para a igreja, isso com um molecão de 13 anos, nunca foi diferente, as pessoas olhavam para mim, mas o Murilo é muito diferente, até hoje eu ouço isso, graças a Deus, não para mérito próprio, mas para que eu seja essa referência, para que eu seja uma inspiração para as pessoas, que estão em minha volta, quando de repente, olha só que interessante, olha só que interessante, quando foi, 2014, 2015, eu fui trabalhar em uma loja, ali, como auxiliar, administrativo, e lá eu recebia muitos elogios, fazia muitos negócios, coisas muito bacanas, eu consegui na empresa, que nós almoçássemos em um restaurante, assim, muito bacana, com a metade do preço, e a qualidade lá em cima, e ganhando ainda, alguns benefícios lá, que o dono falou assim, como é que você conseguiu isso? e eu na minha simplicidade, na minha humildade, mas eu sempre fui ousado, e muito assim, objetivo, naquilo, naquilo que eu tinha, né, enfim, e depois eu fui começar a trabalhar, e eu convivendo, e vivendo, nas minhas relações, a igreja, eu sempre congreguei em uma igreja, que nós podemos dizer assim, renovada, e uma igreja tradicional, essa igreja tradicional, que é a batista tradicional, ela, aqui no Parque Ateneu, na cidade, e no bairro onde eu moro, minha mãe congregava lá, meu pai, meu irmão, e eu batizei em outra igreja, chamada Comunidade Cristã de Goiânia, e lá era uma igreja assim, para frente, mais animada, aquela coisa toda, então eu tive essas duas referências, onde que nasceu eu, no meio disso aqui, né, em cima de duas doutrinas, ou de duas teologias, que eu fui pegando, o que eu achava que era de melhor, então, foi ali nascendo, eu, como cristão, responsável, e ali nessa batista, na nossa juventude, na nossa molecada, eu conheci, e todo mundo apontava, né, sempre assim, no meio daquela molecada, cheio de gente, sempre destaca um jovem, destaca um jovem, um homem, uma mulher, é normal, né, e esses dois, incrível que pareça, era eu, as pessoas apontavam dessa forma, e, isso falando, 17 anos, 18 anos, né, logo após o falecimento do meu pai, e outra moça, chamada, dona Eliane, chamo ela, dona Eliane, que hoje é minha esposa, então nós começamos a namorar, tanto é que o nosso namoro, não teve essas bagunceiras que a gente vê hoje aí, nós conversamos muito, tanto é que antes de falar em namoro e tudo mais, falei, vamos orar, vamos buscar de Deus, às vezes poderia beijar, ir para a cama e fazer qualquer coisa, não, nós começamos assim, em Cristo Jesus, a nossa relação orando, e Deus foi nos dando paz, e nós dois, foi assim, esse juntamento, né, de Deus mesmo, onde que, com 19 anos, eu casei, ou seja, um pouco tempo de namoro, nós noivamos, e eu vi que, tinha ali, a liga do Espírito Santo, entre nós, e ela muito feliz, e eu muito feliz, mas muito jovens, e ela fazendo faculdade de pedagogia, e eu, já vi o Eduardo e Mônica, e eu com, e eu com a minha sétima série, enfim, muitas pessoas olhavam assim, as questões financeiras, e eu, estava ali o que? Desempregado, loucura, né, então, desempregado no sentido assim, de procurando, fiquei ali alguns meses desempregado, esperando a oportunidade, e falei, vamos casar, Deus está no controle, Deus está nisso aqui, enfim, e ela professora, já dando aula, ganhando seu salário, falei, amém, e com o falecimento do meu pai, o acerto lá, minha mãe não sabia o que fazia, e nós muito moleque, aí, nós fomos orientados, pelo amigo, um pastor, falou assim, olha, compra uma casa, depois vocês decidem, lá na frente, aí vende essa casa, reparte o dinheiro, mas, não pode deixar o dinheiro parado, investe uma casa, aqui mesmo no bairro, aí nós achamos uma casa, aqui compramos, com o restante do dinheiro, nós reformamos a casa, do qual nós morávamos, a casa da minha mãe, fizemos uma mega, casa lá, muito bacana, e tudo mais, uma casa de esquina, show de bola, onde nós passamos, a nossa molecada, nossa juventude aí, meu irmão, os vizinhos, não são vizinhos, são parentes, são tias e tios, assim, no sentido, assim, do coração, são vizinhos maravilhosos, que nós nascemos ali, e, e assim nós casamos, e quando eu casei, nas versas desse casamento, eu casei em 1998, e nesse mesmo ano, que muitos, eu cito aqui no vídeo, nas minhas transmissões, nas minhas falas aqui no canal, que logo em seguida, dias antes, eu arrumei um trabalho, na véspera do meu casamento, isso mesmo, dia 27 de novembro, dia 27 de novembro, de 1998, eu entrei numa empresa de segurança, para ser vigilante, e para trabalhar em uma portaria, em um hospital, eu tenho vídeos aqui para trás, contando essa história, e eu casei, em dezembro, dia 19, do mesmo ano, então, não deu menos de um mês, eu tive que ir lá na empresa, fiquei calado, lógico, já estava programado o casamento, e Deus disse que iria me dar um trabalho, então, eu entrar para a área da segurança privada, foi literalmente, um testemunho, um milagre, não existia, não tinha como, era impossível, aí as pessoas me falam assim, como que você entrou para a área da segurança privada, com 19 anos, você está entendendo, que é milagre? Entrei com mandato de segurança, eu casei no civil, eu já tornei rimbo de família, eu já tornei maior, enfim, tem toda uma história aqui por trás, que Deus foi encaminhando, e eu entrei, eu não conheço, irmão, eu falo em sala de aula, eu pergunto para os meus amigos, alguém que já entrou para a área da segurança privada, que a lei foi aprovada em 83, só com 21 anos, eu entrei com 19, dá para entender esse negócio? Dá não, é milagre, é coisas, e vem lá do céu, às vezes eu falo da minha experiência, eu penso, mas você é tão jovem, tem essa experiência toda, é, porque Deus, aquele caminho, ele que conduz, é ele, e eu só vou movimentando, e ele vai me conduzindo, por isso que ele, deixa bem claro nos seus livros, né, dos evangelhos, que ele é o caminho, então nós temos que percorrer, e Deus, lá no começo, lá de Gênesis, ele fala que ele é, que Deus é, é ação, e a ação, sabemos nós, conhecedores um pouco, de português, que a ação é movimento, e movimento, ele gera energia, energia, a gente vê em Foz do Iguaçu, energia, as fontes elétricas, então gera energia, o movimento, em nós também, quando nós movimentamos, geramos energia, então está aqui, um testemunho vivo, que sou eu, e quando tudo isso aconteceu, casei, e dias antes, eu fui lá na empresa, falei, tem um, eu tenho um pedido a ser feito, o que que é? Eu preciso de folga, e eu acredito que eu tenho, três dias de folga, mas como assim, você começou, não pegou nem o primeiro salário, falei, mas eu vou casar, aqui está o documento, do escritório, da igreja, e tudo mais, aí o RH teve que olhar assim, e falar, tem direito mesmo, mesmo na experiência, e tudo mais, isso é direito trabalhista, peguei três dias de folga, ou seja, eu não faltei o serviço, eu simplesmente, ganhei aquilo que a justiça, tudo trabalhando assim, de uma forma certa, então, três dias de folga, casei, foi um casamento lindo, a igreja não coube de pessoas, foi na igreja Batista, tinha quase um mesmo tanto de pessoas lá fora, tinha aqui dentro, minha esposa sempre muito querida, eu ganhei-se um presente, a coisa mais que a vida me deu, foi minha esposa, amor, é assim, sensacional, eu falo todos os dias para ela, assim, a forma, além de dizer que eu a amo, todos os dias, eu falo para ela assim, de uma forma carinhosa, ela sabe disso, meu amor, você é muito bacaninha, direto, antes de dormir, durante o dia, meu amor, você é muito bacaninha, aí, quando ela fala assim, como é que você fala isso, você é sério mesmo, meu amor, você é muito bacaninha, você é muito bacaninha, a nossa relação, nunca, nunca, houve, bagunceira, gritos, ameaça, aquelas loucuras, que a gente vê nos relacionamentos, e eu estou completando agora, nesse mês, 24 anos de casado, e desses 24 anos assim, com muita complexidade, muito amor, muito carinho, passando por os perrengues, cara, em relação a muitos casamentos, eu não falo que nós passamos por perrengues, não, assim, perrengues, perrengues, a gente é muito, a gente é muito amigo, muito parceiro, muito amigo, uma amiga assim, com força, com 12, nós dois tem segredo assim, nós dois assim, a gente faz as bagunceiras, nossa, nós dois assim, cara, é bom demais, nossa relação de amizade, de amor, de conge, pastores, de empresários, de amigos, nós somos muito amigos, nessa terra aqui, se eu tive um trem bacana, tive um trilhão de coisa bacana, uma delas, com certeza, é meu casamento, e daí surgiu minhas duas filhas, a minha filha, depois de três anos, veio a Raquel, nome bíblico, a pastora, para quem conhece, a Bíblia, e logo depois de três anos, três, aí, falando que sou de ruim data, mas é por aí mesmo, não, três, quatro, cinco, cinco anos, veio a minha outra filha, Rebeca, a Raquel, quem deu o nome, foi minha esposa, e Rebeca, foi eu, mas na verdade, foi nós dois, porque a Bíblia diz onde, que é um, é outro, então agora vocês não são dois, são um só, então quem está falando com você, que é ela, dá para entender? Amém. Então, irmãos, a nossa história, é por aí, então quando começou, em 98, eu trabalhando, ali na portaria, de um hospital, que as pessoas diziam, que lá era o pior posto do mundo, e eu ficava procurando assim, que posto ruim que era aquele, falava assim, aqui ninguém dura, eu ficava olhando assim, mas por quê? Qual a dificuldade aqui? Então as pessoas, às vezes, colocam a ruindade, em tudo na vida, aí eu fui para um outro posto, que as pessoas falavam assim, aqui você vai, dois meses você vai pedir, arrego, vai pedir demissão, aí eu chegava lá, e eu ficava esperando, ser o posto ruim, olhava para um lado, olhava para o outro, eu não descansava um segundo, ficava em pé 12 horas, não tinha tempo para ir no banheiro, e nem para almoçar, aí eu olhava para mim e falava, mas isso aqui que é ruim, para mim está tudo certo, aí eu saia para trabalhar 12 horas, está tudo certo, aí tinha um aqui que xingava, o outro falava, você é homem, porque você está com esse revólver na cintura, aí eu olhava assim, achava graça daqui, falando, ser humano é um trem bacana, né rapaz? e ele está me lembrando que eu tenho uma arma na cintura, eu trabalho 12 horas, que nem lembro que eu estou carregando esse trem pesado, enjoado, a minha vontade era colocar lá no cofre, lá e deixar esse trem quieto, estou enjoado, atrapalhando, mas assim, aquilo ali parece que já fazia parte C, aí tinha hora que alguém lembrava que isso era segurança, ô segurança, você cria um homem desse tamanho, era engraçado, eu nunca tive problema, eu chegava em casa, eu ficava assim, cara, é muito fácil esse negócio, eu posso folgar 36 horas, não posso nem ficar falando aqui, porque tem outras interpretações da minha fala, eu sei, mas não vi a dificuldade, meu irmão, não vi a dificuldade nenhuma nesse negócio, que hoje os outros falam, e hoje está mil vezes mais fácil para trabalhar, meu Deus do céu, mas muito, tanto de direito, tanto de coisa, nossa, é muito simples, é, mas pula essa parte, isso já é outro assunto, então, e Deus começou a colocar assim no meu coração, que eu poderia ir mais longe, mas como, e eu vi um fiscal, sempre abordando lá nós no posto de serviço, e eu perguntava para o outro companheiro, falava, esse fiscal aí, rapaz, a vida dele é boa, enfim, cá, pagar a sapo e ir embora, aí o cara falou assim, é, e olha que ganha duas vezes mais que eu, que lá ligou a luz, falei, meu Deus, é mesmo, aí foi eu correr atrás, passou certo tempo, o que eu era? Fiscal, aí os vigilantes falaram assim, você é louco, trabalhar de fiscal, para ganhar 200, naquela época não era 200 reais, mas um exemplo de hoje, ganhar 200 reais a mais, mas Deus sempre me colocou pessoas, boas assim, em minha volta, teve um gerente, um cara, assim, gigante, na área da segurança privada, que ele olhou para mim, um dia me dando uma carona, falou assim, Murilão, você tem muito perfil, assim, para ser um gerente da área da segurança, sabia? Seu tamanho, seu jeito de falar, sua responsabilidade, mas sabe o que você é fiscal? Não, porque, você ainda não quis, e isso depende, só de uma pessoa, só de você, correr atrás, e eu te aconselho, volta a estudar, no dia que você pegar um canudão aí, um curso superior, as portas vão abrir, e nunca mais vai fechar, meu Deus, e pensa um caboclo ruim, que não gostava de estudar, era eu, fui lá terminar, meu famoso segundo grau, fui eu prestar um vestibular, foi eu fazer uma faculdade, foi eu depois fazer uma pós-graduação, quando eu ia para trás, eu falei, meu Deus, eu tinha a sétima série ontem, e hoje estou aqui, lembro perfeitamente, pulando um pouco aqui, que eu tenho essa história contada aí para trás, depois você olha a história da minha vida, eu lembro perfeitamente, 2006 ou 2007, por aí, eu, de frente, de frente, gerente geral, de um shopping, aqui em Goiânia, tanto é que o shopping recebe esse nome, olhando para mim, e me contratando, me contratando como gerente geral da segurança, de um shopping center, com mais de 200 profissionais, para eu administrar, aí me falou assim, eu lembro perfeitamente, mas eu estou olhando aqui, que você tem 28 anos, você tem, você tem quase 10 anos de experiência, você tem todas as cartas de recomendações, você, eu liguei nas empresas, todo mundo te elogiou, você tem um curso superior, você tem, uma pós-graduação, você tem, aí começou a falar, eu quase chorando, na contratação, você tem 28 anos, e já vai coordenar, você tem noção disso, você vai coordenar, pessoas que tem aí, 40, 50 anos, você vai coordenar, a equipe, só de supervisores, são mais de 10 supervisores, coordenadores de segurança, você vai coordenar, a equipe de segurança eletrônica, que é a central, ela chamava central, CFTV, você vai coordenar, o pessoal da limpeza, você vai coordenar, o pessoal, que são os assessoristas, naquela época, tinha assessoristas dos elevadores, tinha assessores, e assessores, eram mais de 200 profissionais, você tem noção, aí ela falou assim, para mim, você sabe que seu currículo, é sua experiência, porque ela não era, daqui, da cidade de Goiânia, uma mulher respeitadíssima, superintendente, a cabeça da cabeça, ela falou assim, você está entrando, no lugar, de quem nós demitimos, e você sabe, quem nós demitimos aqui, eu falei, não, não sei, um coronel, do exército, só aqui, ele estava, desde quando nasceu, esse empreendimento, ou seja, tudo aquilo que ela estava falando, era boca de Deus, me mostrando quem eu era, e ela finalizou falando assim, você sabe que seu currículo, é para grandes capitais, Rio, São Paulo, seu currículo, ele é grande, e você tem apenas 28 anos, e você vai, ter um futuro brilhante, rapaz, se eu visse uma contratação, você tinha que ouvir isso, é numa demissão, alguém querendo, te elogiar, para meter uma voadeira, nos seus peitos assim, não, e fui trabalhar, e honrei essa mulher, viu, honrei, porque, ni shopping, o shopping não para, nos dias que mais trabalham, é nos feriados, no ano novo, no natal, dia das mães, dia dos pais, não é, Black Friday, e tudo mais, era, ni shopping, e quando chegava essas datas, nós éramos quatro gerentes, gerente da segurança, que era eu, gerente de operações, gerente financeiro, e o gerente geral, que era ela, nós quatro que comandava o shopping, e quando chegava a vez dela, uma, porque era ela mulher, e outra, que ela tinha família fora, que ela tinha que viajar, e todas essas datas, e esses domingos, tinha que ter um plantonista, um gerente desse, e todas as vezes, que chegava a vez dela, eu humildemente falava assim, me colocava à disposição, para vir no seu lugar, ela nunca deixou, me chamava de Gleyfer, Gleyfer, não, muito obrigado, eu sei, o significado da sua fala, e sei da sua responsabilidade, e sei que você faria, muito melhor do que eu, mas só a sua fala, já, eu entendo perfeitamente, que não é puxação de saco, não é, para ganhar mais dinheiro, porque o plantão ganhava, uma dobra, ganhava um dinheiro, não é para isso, não é para aquilo, é você abrindo mão, da sua família, do seu descanso, abrindo mão, de tudo aquilo, para vir aqui, para me honrar, e toda a nossa equipe, entende isso, e nenhum, pensa diferente, que é puxa saco, se é isso, se é aquilo, não, mas para me honrar, falava isso, nas reuniões, irmão, e eu ficava assim, meu Deus, que coisa linda de ouvir, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, irmãos, então, quando a gente se coloca, num posicionamento, de ser profissional, de ser um cristão, de ser família, não tem como errar, não tem como, para que você possa desfrutar, do melhor dessa terra, e nesse ano, nós estamos hoje, você vai ver esse vídeo aqui, não sei quando, tempo e quanto para frente, mas, em, dois, dois mil e vinte e um, foi o ano mais marcante, da minha vida, eu quero aqui, dar um pequeno resumo, desse ano, não sei que ano, que você vai estar vendo, esse vídeo, mas, ano de dois mil e vinte e um, no começo do ano, com essa pandemia, nós, adiamos, várias vezes, uma cirurgia, que a minha mãe, tinha que fazer, no coração, minha mãe, já tinha feito, uma cirurgia, anos atrás, colocado, do marcar passo, então, minha mãe, estava debilitada, e penso, a mulher assim, que ama a vida, mas, ama de coração, nossa, nunca vi uma mulher, tão amada, igual a minha mãe, sinceridade, não é porque é minha mãe não, pela igreja, pelos vizinhos, pela família, ela é aquela fitriã, e nós fomos adiando, essa cirurgia, porque, pandemia em alta, aquela coisa, e o médico, nós tivemos que fazer, a gente lá, ganhava um mês, olha, ele tem que fazer, as pernas inchando, o rosto inchando, o envermelhão, assim, das pernas, ou seja, o seu coração, estava, a qualquer momento, podia parar, e nós olhávamos para trás, tinha a história da minha tia, está lembrado? Que é a irmã dela, faleceu, que deixou as três irmãs, tinha a história do meu pai, que faleceu do coração, e tinha outras histórias aí, enfim, e a pandemia acontecendo, de repente, o que nós tivemos que fazer? Decidi, o médico, a fala do médico, olha, não podemos adiar mais, nós vamos fazer isso, e vai ser tal dia, tal hora, e papá, marcou preciando, começo do ano, ela fez a cirurgia, muito bem acompanhada, só o que aconteceu, quando ela estava prestes a sair da UTI, ela pegou o Covid, e pensa, uma pessoa já de idade, 68 anos, cheia de problemas cardíacos, problemas diversos, dificulação, então ela sofreu, de ter pego essa Covid, resumindo a história, ela saiu da UTI, e teve que voltar de novo para a UTI, aí foi entubada, a história é muito comprida, que foi a maior facada que eu recebi, a maior facada no meu coração, não esperava, ninguém esperava, tinha os riscos, lógico, mas ninguém esperava, ela faleceu, minha mãe, eu olhei assim, minha mãe faleceu não, cara, foi a dor mais horrível, que eu já vivi na minha vida, meus dentes, eu tive que fazer um tratamento dentário, meus dentes quebraram, de tanta dor, eu tive, meus cabelos caíram, vai ver os vídeos aí para trás, meus cabelos, além de eu emagreci, eu tinha assim, eu tentava, me consome, assim, eu recebi muitas palavras de amor, de carinho, eu tentava assim, de todos os jeitos, me concentrar, mas a dor era muito grande, meu Deus do céu, hoje a dor, ela é menor, eu aprendi que a dor, ela vai passar, ela vai passar devagarzinho, vai diminuindo, mas eu ainda vou morrer com essa dor, não desse tamanho, mas ela é menor, mas a saudade, meu irmão, qualquer hora do dia, ela vem e te passa uma rasteira, aí você chora, eu derramo, tem vídeo aqui para trás, que você vai me ver, eu com o olho vermelho, eu tenho que voltar aqui, ligava a cama e jogava algum conteúdo aqui, falar para me desaparecer, e trabalhando, e no seu enterro, por eu, pastor, eu ali, nessa missão, tive que falar no seu velório, e no auge da pandemia, e as pessoas vieram me abraçar, e eu chorando, esfregando o olho, o que aconteceu? Peguei o Covid, e peguei o Covid, fiquei mal, não fiquei ruim não, fiquei mal, eu não conseguiria, eu não conseguia, não conseguia falar, eu não tinha força, não foi o microfone que ficou ruim não, eu não conseguia falar, minha respiração, eu tenho quase dois metros de altura, eu falei, a chance de eu ir para a glória, é muito rápido, a minha família já estava abaladíssima, meus irmãos, minhas irmãs, estavam abaladíssimo, 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 todos, a igreja, meus parentes, meus amigos, tudo abalado, e eu fui para a UTI, e lá, eu olhando assim, todos entubados, na minha frente, do meu lado, só eu, assim, fazendo a força para não ser entubado, como se eu pudesse fazer essa força, né, e orando, pedindo a Deus, falei, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito na minha vida, faça a tua vontade, não pedi para morrer, mas também não pedi para viver, eu pedi para que seja feita a vontade dele, minha esposa estava na ruína, minha esposa está quase infartando, minhas irmãs, nossa, meu irmão, ele trabalha na saúde, me dando assistência 24 horas, minha família, minha igreja, meu pastor, amigão meu, nós somos dois pastores lá na igreja, meu amigo, o Feu, quase morrendo, cara, e eu lá, assim, vendo essas pessoas sofrerem, falei, Senhor, tenha misericórdia, quero voltar para eles, eu quero ser diferente, e assim, Deus me tirou da UTI, me levou da enfermaria, não deu 24 horas, a enfermeira chega e fala, você vai ter que voltar para a UTI, falei, mas o que está acontecendo, não tinha força para falar isso, deixei, então, o que está acontecendo, o que está acontecendo, eu não sei, vai para a UTI, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, quando eu fui segunda vez para a UTI, olhando para o teto, assim, levando na maca, falei, meu Deus, é agora? Qualquer hora, eu abria o olho assim, e vi eu na glória, mas as pessoas que ficam, né, e Deus me deu o privilégio, irmão, e essa oportunidade está aqui, testemunhando, falando da minha história, e eu já tinha esse coração, e eu quero que esse coração seja maior, e voltei e saí da UTI, e quero ser cada dia mais um ser humano melhor, tem pessoas, que infelizmente o nosso canal é muito grande, pessoas que nos atacam, às vezes uma coisa ou outra que a gente faz, as pessoas entendem, mas preferem ver o lado errado, da sua fala, ou da sua colocação, que poderia muito bem te ligar, te mandar uma mensagem, o WhatsApp está aí, e falar assim, isso aí será, será que não poderia ser feito de forma diferente, não, será que isso aí não poderia ser melhorado, não, mas não, as pessoas às vezes preferem atacar, mas eu recebo todos os dias feedback, e eu decidi, e de lá para cá, irmão, foi esse ano, distribuir cursos gratuitos, então o nosso slogan, de 10% de desemprego no Brasil, foi nosso compromisso, e hoje, nós estamos fechando o ano, ainda não fechou, nós estamos fechando o ano, e nós já ministramos só na área de portaria, que é esse povo mais humilde, mais simples, sem pouca visibilidade, quase invisível, pessoal humilde, que às vezes pouco sabe ler, pouco sabe expressar, hoje, milhares, é isso mesmo, milhares de pessoas estão empregadas, com os cursos que foram feitos, aqui na Vertical Treinamentos, nesse ano, nesse ano, de 2021, depois que eu saí da UTI, nós distribuímos quase, juntando com os cursos pagos, e tudo mais, 50 mil, você sabe o que é isso? 50 mil cursos profissionalizantes, e 90% disso gratuito, 50 mil famílias atingidas, de cursos gratuitos, entregues, certificados, agora imagina a estrutura, verba, dinheiro, recursos, pessoas, para fazer toda essa logística, para chegar ao curso, de uma forma gratuita para você, tudo isso gera dinheiro, gera recursos, porque são programas, são ferramentas que você tem que comprar, é mão de obra que você tem que pagar, é recurso que você tem que buscar, que você não conhecia, mas tem um profissional ali da informática, do UTI, do marketing digital que conhece, cara, chama para cá, e eu, bancando todos eles, porque nós não estamos nessa terra aqui, irmão, para juntar nada, nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, nós estamos aqui para estender as mãos, nós estamos aqui numa mesa farta, nós estamos aqui compartilhando as nossas vidas, sabe uma coisa que é inimiga do evangelho? Eu quero que você finalize com isso e trazer na reflexão, o que é inimigo do evangelho? Talvez você nunca ouviu isso, infelizmente, é o que a gente vive hoje nesse mundo, chamado, ah, vai passar no helicóptero aqui, quando você se comporta e é egoísta, o egoísmo é a maior marca anticristã, ou seja, anticristo, egoísmo, todas as vezes que você sentir que você está sendo egoísta, você está indo contra o Cristo, porque Cristo, ele nasceu desde o seu ventre da sua mãe, já estava condenado à morte, todos os seus 33 anos nessa terra, foi as pessoas perseguindo, e ele nunca abandonou o seu povo, nunca deixou de andar com o seu povo, nunca se colocou em risco, nunca se deu a sua vida em prol da minha, ele nunca foi egoísta, ele já poderia ter dito ao pai, faça de outra forma, mas não faça com que eu seja vítima, e nós possamos ser vítimas todos os dias, possamos receber ataques, receber tudo, mas Cristo é a esperança da glória, vamos finalizar aqui que a história está cumprida demais, deixa seu comentário aqui embaixo meu irmão, o que você achou disso tudo, deixa seus comentários, deixa também o seu like aí para que o Outubro entenda, e possa divulgar e compartilhar com mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, aqui foi um pouco da minha história, e que Deus possa te abençoar assim ricamente, e eu não vou fazer e não fiz corte nenhum aqui, não vai ter corte nenhum, sem edição, sem nada, não sei como é que saiu o áudio, não sei se alguém passou aqui, minha concentração foi tamanha aqui, que parece que o mundo parou, cara, obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado por fazer parte da família Vertical Treinamentos, e vai com a gente lá no nosso Instagram, Portaria Brasil, Deus abençoe a sua vida ricamente, um abraço, Tchau!